Bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos, obrigado por terem vindo a esta hora, esta sessão de Pidas do Bundo do Porto, começava por pedir à doutora Liliana se, em nome aqui da Fundação Serralvos, dava as boas-vindas. Bom dia e obrigado por estarem presentes. O meu nome é Liliana Coutinho, sou coordenadora do Serviço Educativo do Museu de Serralvos e alguns dos rostos eu já reconheço porque não é a primeira vez que a Academia Ubuntu está na Fundação de Serralvos. Nós temos um protocolo com o Instituto Padre António Vieira que nos permitiu iniciar esta colaboração. Este dia é um dos momentos de uma colaboração continuada e que esperemos que se prolongue também no próximo ano. É um prazer acompanhar-vos. Queria só, era uma palavra muito breve para vos dar as boas-vindas, para vos desejar um belo dia, um bom dia para vocês que vão hoje apresentar os vossos momentos de vida Ubuntu e gostaria se calhar de partilhar convosco algo que pensei há dois dias atrás quando ouvi a notícia do falecimento de Nelson Mandela, que lembrei-me imediatamente deste dia e lembrei-me imediatamente que se calhar a melhor maneira de homenagear aquela que foi uma vida Ubuntu de referência é mesmo partilharmos as nossas vidas Ubuntos e darmos continuidade a elas. Portanto, bem-vindos e vou deixar então o dia nas vossas mãos. Obrigada. Nós na Academia Ubuntu prezamos muito os nossos parceiros, sem eles não conseguíamos fazer o programa e temos também connosco o Dr. Fernando Leite, pedia-lhe se da LIPOR, pedia-lhe se nos dava também uma palavrinha. Muito bom dia a todos, eu tinha combinado uma outra coisa, mas está connosco uma das nossas colegas que tem acompanhado este programa, também a Diana, eu tinha desafiado em nome da LIPOR, vos dar uma palavra. Mas tenho muito gosto, venha também saudar os outros parceiros, com isto do Padre António Vieira, Serralbes, e saudar-vos a todos vós neste dia tão importante que é um dos dias em que todos nós somos convocados para ouvir e ver aquilo que tem sido algo do trabalho que vocês têm vindo a realizar. Obviamente este dia é um dia muito especial, poucos dias se passaram sobre o falecimento de um dos inspiradores, ou talvez o maior inspirador, e há momentos eu estava com o Dr. Rui Marques e dizia que era extraordinário como todo o mundo nos últimos dias se tem ligado àquilo que é a inspiração que o Nelson Mandela a todos deu. E essencialmente como em várias oportunidades ele conseguiu transmitir algo que, mesmo não estando no auge da influência dos mídia, ele soube todas as pessoas que estavam à sua volta dar sinais daquilo que é uma vida partilhada com todos aqueles que estão junto dele. Eu o que bem esperaria é que nos próximos tempos, e passada agora, todos estes dias mais próximos após o falecimento do Nelson Mandela, que todos os líderes mundiais se lembrem do exemplo dele, daquilo que ele nos deixou e que nos pode inspirar para o futuro, para termos um mundo cada vez melhor. Portanto, desejo a todos também um bom dia, desejo-vos as melhores felicidades e que hoje possamos ser mais uma vez contagiados com as experiências do mundo. Muito obrigado.